E um outro caso envolvendo mulher vem de Aimorés. A morte de um homem de 26 anos é investigada pela Polícia Civil. Uma ocorrência na madrugada de hoje, primeiramente um caso de Maria da Penha, evoluiu para homicídio, só que do agressor. O repórter Miguel Brás tem os detalhes dessa história trágica de ponta a ponta, né Miguel? Você está de volta ao vivo. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de 32 anos relatou que estava em casa quando o ex-companheiro começou a agredi-la. Ela estava com a faca na mão e para se defender das agressões, ela golpeou o ex-companheiro no abdômen. Ela mesmo chamou a ambulância, o homem foi para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A própria mulher quem acionou a Polícia Militar. Ela disse que tinha um relacionamento com este homem, eles haviam terminado há algum tempo e ele não aceitava o fim do relacionamento. Por isso, ele a agredia constantemente. São informações que estão no boletim de ocorrência. O registro policial ainda traz a informação de que ela já o havia denunciado várias vezes. Porém, as agressões continuaram. A mulher foi localizada e encaminhada à Delegacia Civil de Aimorés para prestar esclarecimentos. Agora, a Polícia Civil investiga este caso. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você. Um bom descanso e até amanhã.